Filtro, entendeu? Ele acaba perdendo o gás. Gosto desse baralho. Esse é um baralho que o Soneca gosta muito. Nossa, ele voltou com um curso de margem. E inclusive, olha o que tem ali. Você falou que não era bom. O Fariguard! É! Vamos lá, vamos ver. É lá! Eu confesso que eu não gosto muito do Fariguard mesmo, não. O bom do Fariguard... Calma, tendo dois 7-7, eu acho complexo ter... Mas pode colocar ele na volta, a volta de 7-7, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Se você começar sem a moeda... E é um control. Control não, né? Control chamando... Nossa, mas eu estou muito feliz dele ter a tempestade de raio na mão, cara. É, vai dar uma ajuda enorme. Nossa, será que ele vai fazer pelo 2? Aí já deu. Ele vai fazer, ele vai ter que fazer o... Não, mas eu acho que ele faz, pô. Ele vai colocar a moeda... Ele vai colocar a moeda... Não, não, não. Não precisa disso, não. Não, pô. Certo no próximo turno, pinga, filho. Para que isso? Nossa, mas ele vai passar 2 turnos sem fazer nada? Eu, eu, eu faria. Colocaria o 2... É, não faria isso. 2 turnos sem fazer nada? É, pô. Ele vai fazer não fazer nada esse turno e no turno que vem ele não faz nada de novo. Se qualquer coisa, se ele achar... Ah, ele vai fazer... Ele vai fazer o quê agora? Ok. Nossa, é? Sem fazer nada? Parece que no próximo turno ele pinga e marreta a cara dele. Ah, ele usa o que dá 2. É, vai contar com a RNG. Não, quem vai contar com a RNG? Ele vai contar com a RNG. Ele vai colocar o bicho 3, 2 e vai usar o Eccane Mísseis. Quer apostar? Sim, vai contar com a RNG o quê? 4 mísseis vai errar... Pois é, se ele colocar outra criatura... Ué, não é uma RNG? Tudo bem. Não existe a chance? Tem essa chance. Inclusive, se errar tudo e ficar as criaturas vivas, é nice. Porque aí ele volta e toma uma tempestade de raio e a gente ganha. É, agora parece que não tem mais... Não, agora... Não, é, não. É essa play. Agora que é essa play mesmo. 4 mísseis, pô. Dá pra limpar o campo inteiro? Não, precisa acertar tudo, né? Não, inclusive eu quero que erre tudo. Pode dar tudo na cara que na volta ele... Insta perde o jogo. É. Insta, insta assim. Se acertar tudo na cara, perdeu o jogo. É, mas ele fez isso sem colocar... Porque ele vai querer completar com ping. É, então. Passou sem fazer nada. É, porque tá muito desfavorável pra ele o campo, né? Não, pô. Tá perdendo o jogo ali. Mas ele acabou sem fazer nada. Justo. Não precisa, né? É, ele tem uma criatura 5-3. Ele não pode apanhar mais que isso, sabia? Ele não pode mais. Se ele tomar mais esse 5 de dano com qualquer dano direto, ele fica no clock das duas bolas de fogo. Ele sabe que ele não pode apanhar. Ele vai provavelmente dar uma tempestade raio e seca. É, mas agora eu não coloco ele a tempestade. É, porque... Eu acho que é fire guard pro próximo turno usar e matar cadu. É o que eu tô te falando. Se você tomar esse 5 de dano com mais o ping, mais uma spell, você já tá morrendo pra duas bolas de fogo. É um jogo inteiro que vai ser jogado em torno de você não tomar duas bolas de fogo. Você para como? Você vai dar repugna? Você vai dar... Eu concordo. Essa é uma jogada que dá pra você tentar recuperar o jogo, mas assim... Inclusive... Olha quanto de dano ele vai tomar agora. Não, não depende qual jogada que ele vai querer fazer. Ele vai botar o 2-1. É, ele bate dois juntos os dois. Vai arrancar, vai atacar os dois e vai dar um milhão de dano nele. É puxado. Por isso que a ideia era ter limpado. É muito dano ele vai tomar agora. É, mas não tinha certeza que ele ia limpar. Não, tudo bem. Aí se não limpa, perdeu. Acabou. Tá bom. Eu concordo. Ele tinha uma chance. Não fez nada disso. Bom. Ok. Se eu tivesse feito aquela outra jogada... Saudades repugnadas, Firão. Interessante. Meu Deus. Vou ter que acertar essa RNG aí, hein? Take My Energy e a RNG, hein? Isso pode decidir o jogo. Vamos lá. Não, não. Ganhou, ganhou. Perdeu. Ganhou, ganhou, ganhou. Eu vi ele apontando pra criatura, parecia que não tinha alvo. Ele vai acabar causando dois de dano e colocar a criatura 3-2. É, tá bem ruim. Não podia ter. O turno 3 era o turno de ter arriscado, sacou? O turno 3 não, o turno de... É, mas... Ele ia perder, se você adquirisse essa lógica do que aconteceu agora. Ele vai ter que colocar isso pra desbloquear. Talvez puxar um totem de cura. É, o totem de cura é... Ah, não pode mais. Não pode mais. Pô, Marduk, você estraga a brincadeira. É, GG. GG. 3, 4, 5, 5... Sim, 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 não é metal. Metal, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É... É... Um bocado essa primeira partida. Eu tava na torcida que eu consigo de... É, mas não foi tão fraca assim não, tá vendo? Tomar aquele dano ali, bota muito no clove. Muito, 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 muito. Chegou a 20 de vira, você se vira pra limpar a mesa contra o tempo...